Um leão foi acordado por um rato que passou correndo sobre seu rosto. Com um salto ágil, ele o capturou e estava pronto para matá-lo. Quando o rato suplicou, Se o Senhor poupasse a minha vida, tenho certeza que poderia um dia retribuir sua bondade. O leão deu uma gargalhada de desprezo e o soltou. Aconteceu que pouco depois disso, o leão foi capturado por caçadores. O amarraram com fortes cordas no chão. O rato, reconhecendo seu rugido, se aproximou. Roeu as cordas, libertou-o dizendo, O Senhor achou ridículo a ideia de que eu seria capaz de ajudá-lo? Nunca esperava receber de mim qualquer compensação pelo seu favor, mas agora sabe que é possível mesmo. A um rato concedeu um favor a um poderoso leão. Daí em diante, eles se tornaram grandes amigos. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe.